No salário de Capitólio, a Câmara Municipal de Vereadores de Capitólio aprovou na última segunda-feira projetos de lei número 32 e 42 que prevêem a construção de 300 casas populares e escolha da área onde serão edificadas. Segundo a Prefeitura, uma assembleia foi promovida para apresentação dos principais detalhes do projeto intitulado Moradia Digna. Para o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, a aprovação do projeto possibilita a concretização do sonho da casa própria para as pessoas de baixa renda. Para isso, uma permuta foi feita em uma área de 30 mil metros quadrados, distante em 1,5 quilômetro do centro da cidade. Segundo o prefeito Cristiano, o empresário que aceitou a proposta vai receber da Prefeitura 13 terrenos no loteamento Maria Santa, avaliado em 80 mil cada. Nove lotes do bairro Belvedere, com 300 metros quadrados, no valor de 910 mil. Ainda de acordo com o prefeito, o custo total chega a 1 milhão e 850 mil e sem despesa nenhuma para a administração municipal, que terá ainda o direito nos 23 lotes, avaliado em 2 milhões. Conforme informações do prefeito Cristiano, após a aprovação dos projetos, os procedimentos de regularização documental em cartório sobre a troca das duas áreas devem ser iniciadas nos próximos dias. Um chamamento público deve ser feito para a escolha de uma organização da sociedade civil que, em parceria com a Prefeitura, vão elaborar, desde o projeto arquitetônico até a entrega das chaves aos beneficiários. A conclusão da triagem de cerca de mil inscritos para a escolha dos beneficiados do projeto Moradia Digna devem ser feitas até o final deste ano. Bem, será erguido no local blocos de apartamentos, com a quantidade de andares e metragem de cada casa ainda a definir. De acordo com o prefeito, abre aspas, quem vai decidir isso será a empresa responsável pela obra da construção civil, Coab de Minas Gerais e a Caixa Econômica Federal, que vão subsidiar até 120 mil reais e valor da prestação mensal inferior a 600 reais. O prazo para a quitação do financiamento ainda será analisado. Durante a sessão de votação dos projetos de lei, o único membro do Poder Legislativo que votou contra foi a vereadora Miriam Rates. Não votaram a vereadora Letícia Valori e Ismael Pinto dos Santos.